Olha pra mim, quando a gente chegar no céu seremos levados à sala do banquete E Cristo servirá a ceia, as bodas do Cordeiro, que durarão sete anos Em três anos e meio de ministério, o único pedido que Jesus na Bíblia fez foi esse Prepara minha ceia, quero ceiar convosco, prepare porque eu vou ceiar convosco E esta é a penúltima, a próxima será no reino de meu Pai que está no céu Oh glória, você não entendeu, tá faltando um pouco pra gente ir pro andar de cima Tá faltando um pouco porque quando a gente chegar lá, não haverá mais dor Não haverá mais lágrima, lá não haverá morte, lá não haverá saudade, lá não haverá luta Estaremos com Ele, reinaremos com Ele Oh glória, só quem crê que vai subir, só quem crê que vai subir Abre a boca pra perto, abre a boca pra adorar, mano Olha pra mim Tá chegando a hora Se você não der glória, eu vou parar agora Tá chegando a hora da gente ir pra casa Oh glória Oh glória Aleluia Oh aleluia Olha pra cá Quando a gente chegar lá em cima Sabe quem vai servir a ceia? Sabe quem vai ser o diácono? Jesus Agora olha pra mim Sabe quem vai servir a ceia? Jesus Todos os santos de Deus estarão sentados naquela mesa Olha pra mim Quando a gente chegar no céu Receberemos um novo nome O crente é um único ser Que tem dois nomes Um na terra E o outro no céu A Bíblia diz assim Quando entrarmos no céu Receberemos um novo nome na pedrinha branca Que ninguém sabe Se não aquele que está recebendo Você não entendeu o que eu falei Aleluia O diabo tá desesperado Olha pro teu irmão Diga assim Sabe por que o diabo te persegue tanto? Porque o teu passaporte tá vencido Olha pra mim Olha pra mim Eu já tive alguns países pregando O último que eu tive agora foi nos Estados Unidos E quando você entra num país Você recebe um visto E você tem um prazo de entrar E um prazo de sair Se o teu visto vencer E você não sair do país Eles puxam no sistema E você então vai passar a ser procurado Pela polícia migratória E se a polícia migratória Começar a te caçar dentro da América Só tem um jeito De eles não te prenderem É se você achar o consulado do seu país lá dentro E entrar Se você entrar dentro do consulado Eles não podem te prender lá Até as escadas Passou dali Eles não podem te tocar Porque você está na embaixada Aliás Do seu país Se você entrar na embaixada Eles não podem te prender Mesmo com o visto vencido Você não entendeu Desde o dia que a gente Aceitou a Jesus O visto nessa terra Venceu O diabo já está mandando Os demônios do inferno Caçar a gente A toda instante Mas na hora que a trombeta soa A gente vai pra embaixada celestial Oh glória Lá não pode ter demônios Lá não pode ter morte Lá não tem perseguição Oh glória Quantos aqui vão pra lá? Quantos aqui vão pra lá? Quantos aqui vão pra lá?